Tá quase da hora, né? Falei que ia assustar ela. Olá, seja bem-vindo ao Sistema Estelar Nova Adulta da Nova Era em Cris. Como a senhora se chama? Geice Ferreira. Que isso? Tô sendo dublada? A partir de agora a senhora se chamará 05. Como assim 05? Dona F5, por favor. Devido aos elevados números de nomes dados às crianças em homenagem a antigos presidentes, como Dilma, Renan Calheiros e Cachoeira, o Governo Universal decidiu proibir o nome para não ridicularizar as crianças. Sendo assim, serão apenas legalizados os códigos nominais. Obrigado, Dona F5, sempre ágil. A senhora conhece nossos pacotes? Pacotes? Como assim? Estava em casa fazendo chapinha, de repente vim parar aqui. Como é que sai daqui? Calma, a senhora não pode ir embora até criar suas dívidas para o nosso governo. A senhora utilizou o nosso sistema de chapinha para o futuro. E agora tem que pagar o DPVAT, seguro obrigatório e o sistema de pavimentação espacial. Além do mais, até hoje a senhora não fez inscrição do Fiscal Paulês. Por medida, o governo tem acesso quanto você ganha, quanto você gasta. O que é ridículo pra quem ganha 678 reais, bebe bavária a semana inteira e come nugget. Como você sabe disso? Dona F5, por favor. Tá vendo isso aqui? Que vocês acham que é pra matar Pernilongo? Ele libera uma enzima que entra no seu cérebro e capta todas as mensagens na sua vida. Aliás, não conseguiu gozar até hoje. A senhora acaba de consumir 18 metros cúbicos de oxigênio natural de Lindóia. Assim, dando no total de Eduardo dos Reais. Eduardo dos Reais? Que merda é essa? Dona F5, por favor. Depois da proibição dos nomes, os nomes passaram a ser valores em dinheiro. Sendo assim, Luciano Reais equivale a 100 reais. Diego Centavos equivale a 1 real. E Feliciano continua não valendo merda nenhuma. A senhora nos deve 100 mil reais. Que isso? Isso é um roubo. Eu quero falar com a polícia. A senhora Zé Lucico pode solicitar a presença da polícia, Dona F5? Não. A polícia no momento está resolvendo um ataque químico de ADs. Lá na Bahia. Pois a ministra da Educação, Daniela Mercury, legalizou o casamento entre gays e padres. Meu Deus. Isso só pode ser um sonho. A senhora não pode usar mais esse termo Deus. E sim Silas. Silas Blafai, perdoe, pois ela não sabe o que está dizendo. Aliás, a senhora não pode ir embora até quitar sua dívida com o nosso sistema. Assim temos que adquirir um imóvel aqui. Dona F5, por favor? Exatamente. Nós temos parceria com Minha Galáxia Minha Vida, onde você adquire um imóvel sem pagar impostos. Apenas o frete. E quanto fica isso? David Dólares. E quanto é isso? 800 mil reais. Mas isso é muito caro. É que o frete vem do Brasil, né? Então eu pago impostos, hospedagem, essas coisas. Posso fazer o cadastro da senhora? Como assim 05? Obrigado.